Bom, é um prazer estar aqui com vocês e falar um pouquinho de afogamento Queria avisar vocês que essa aula está sendo gravada Porque a gente pretende colocar isso futuramente na web E disponibilizar algumas aulas, não no curso de emergência, mas no curso do CTI Nós pretendemos disponibilizar algumas aulas na web, para vocês assistirem pela web Afogamento é um tema que para mim é uma paixão falar sobre isso Eu adoro o mar, eu adoro estar na praia, eu adoro ir nadar e praticar algum esporte de aquático Nós vamos ter algumas perguntas, umas duas perguntas ou três perguntas sobre afogamento na prova Então eu queria que todos pegassem seus cadernos, suas coisas, já estivessem prontos para anotar a aula toda As perguntas mais importantes, os dados mais importantes se encontram nos primeiros dez ou quinze slides São esses os dados mais importantes para quem vai fazer prova, quem pretende ser estagiário, tá? Da emergência Afogamento então, não existe mais a palavra quase afogamento, só existe afogamento Pode passar Eu trabalho, só para me apresentar, eu trabalho no Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro No helicóptero, ali na Lagoa, onde a gente faz o atendimento de emergência Eu trabalhei 15 anos no Centro de Recuperação de Afogados, onde a gente fazia o atendimento ao afogamento Eu trabalho como chefe no Hospital Municipal Miguel Conto E tenho um trabalho importante como diretor médico da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático Discutindo com o mundo inteiro as novas técnicas de sobre afogamento, como salvar e como tratar Nosso planeta Terra, 75% é formado por água, ou seja, nós cada vez temos um maior número de casos de afogamento Mais pessoas se afogam porque esportes são inventados, uma maior prospecção, um maior lazer Tudo isso leva ao aumento dos casos de afogamento Nossa costa enorme, nós temos aqui no Rio de Janeiro o maior número de resgates em todo o mundo Ou seja, nós temos uma imensa área espelhada e cada dia mais pessoas se afogam Dez pessoas se afogam e uma morre a cada minuto no mundo inteiro Passa 21 pessoas morrem afogadas diariamente Pode passar Afogamento é a segunda causa de morte entre 5 e 14 anos de idade 30 afogados são internados por hora no Brasil 2.5 afogamentos ocorrem a cada segundo Na história da ressuscitação e do afogamento elas estão muito ligadas uma a outra Em 1767 Foi fundada essa sociedade de resgate de pessoas afogadas Que na realidade era uma sociedade para resgatar ou para ressuscitar as pessoas Como na época o afogamento era a maior causa de parada cardíaca Isso foi criado para os casos de afogamento Pode passar E muito se fala, tudo isso que o Dr. Nagib mostrou, isso tudo vocês vão encontrar em livros, textos Mas também vão encontrar nos novos guidelines As novas diretrizes mundiais de atendimento de emergência Isso tudo nasceu em 1771 Quando eles estabeleceram os primeiros guidelines E era para casos de afogamento Como ressuscitar uma pessoa E era mais ou menos assim Aquecer a vítima e remover as roupas molhadas Isso se faz até hoje Aspirar a água Posicionando a vítima com a cabeça mais baixa que os pés Isso parou-se de fazer há 10 anos atrás Estimular a vítima com o rumo de tabaco Por via retal ou oral Isso já parou-se de fazer há algum tempo Utilizar o método de respiração boca a boca Isso se faz até hoje E as sangrias já parou-se de fazer isso há algum tempo Toda essa história da ressuscitação nasceu na cidade do Rio de Janeiro Onde a gente tem lagoa A gente tem baía Tem praias, piscinas É área espelhada para tudo quanto é lado E essa área espelhada é natural Que ocorra muitos casos de afogamento Ainda assim existem as balas negras E o piscinão de ramos E agora o outro piscinão que estão construindo em São Gonçalo É uma maravilha Pode passar E só para vocês terem uma ideia Praia de Copacabana, 1870 Vocês podem ver aqui as casas As poucas casas que tinham na época Elas ficavam de costas para o mar E aqui era a rua principal que é a Avenida Nossa Senhora de Copacabana Elas ficavam voltadas para a rua E ao invés de, como é hoje, para o mar Pode passar E aí surgem, as pessoas começaram a frequentar a praia Principalmente a praia de Copacabana E essa é a primeira torre de salvamento que a gente tem conhecimento Em 1918 E a gente não sabe exatamente como o guarda-vidas fazia para descer Para fazer o seu corpo Mas ele tinha alguma forma de fazer isso O reconhecimento Fala Tem uma opinião aqui, peraí Pode ser o quê? Pode ser um escorrega Pode ser um escorrega Pode ser Pode ser, claro Pode ser E pode ser também que ele avisava alguém embaixo Para fazer Olha, vai lá, corre você Tem o socorro lá Reconhecimento do trabalho 1930 Os primeiros postos de salvamento em 1932 Praia de Copacabana Pode passar? O carro que transportava os guarda-vidas em 1930 Que pegava os guarda-vidas no posto central E distribuía eles pela orla A primeira ambulância a fazer o atendimento pré-hospitalar no Brasil Foi criada para atender os casos de afogamento Pode passar Projeto Botinho 1970 É um projeto em que a gente tinha A gente tinha desde Ele existe Parece que desde 1965 E desde então E existe até os dias de hoje Vem ensinando as crianças Como não se afogar Pode passar Uma manobra de Schaefer Que eu acho que vocês não devem conhecer Mas era como se fazia a ressuscitação antigamente E isso é praia de Copacabana De 1958 Pode passar De lá pra cá muita coisa mudou O que mudou Vocês podem observar nessa foto Que é mais uma Mais parece uma coisa assim do tipo Encontre o homem Você me diz onde é que está a areia Onde é que está o afogado Onde é que está a água Onde é que eu devo colocar o guarda-vidas Em uma situação caótica como essa Esse slide mostra claramente pra gente Que todo mundo que está vindo pra praia Nessa região aqui Necessita saber antes de vir pra praia Como prevenir Ou como evitar o afogamento E é isso que é importante nesse slide Porque é impossível Eu colocar um número de guarda-vidas Suficiente pra tomar conta Dessa multidão de pessoas Que foram à praia Pode passar De 73 a 2000 No estado do Rio de Janeiro Na cidade do Rio de Janeiro Foram feitos 150 mil salvamentos nas praias Pode passar De 81 a 2000 Com o início do trabalho Do corpo de bombeiros como guarda-vidas E a colocação de um número muito maior De guarda-vidas na orla Na nossa orla Houve um aumento do número de socorros E uma redução do número de mortes por afogamento Mostrando que o guarda-vidas estar na praia É a melhor terapia É a melhor conduta Afogamento é a aspiração de líquido não corporal Causada por submersão ou imersão Qual é a diferença entre submersão e imersão? Submersão quando a água fica acima da sua cabeça Você está todo submerso Imersão quando eu imerso qualquer parte do corpo Mesmo que eu esteja imerso até o pescoço Então essa é a diferença Afogamento Existe primário Não houve causa precipitante E existe secundário Alguma coisa precipitou o afogamento Pode ser drogas, crise convulsiva, trauma, mergulho e câimbra Ou alguma coisa precipitou E a pessoa, por estar dentro da água Se afogou O que é importante saber Primeiro Que embora a fisiopatologia do afogamento Seja diferente para a água doce e a água do mar Porque a osmolaridade é diferente Não há diferença No prognóstico e no tratamento Então aquela clássica pergunta Se se afogou em água doce ou água do mar Não tem cabimento Ou seja, o prognóstico é o mesmo O tratamento é exatamente o mesmo Ambos sofrem hipóxia Então qual é o tratamento do afogado Que você vai dar quando ele chega? Oxigênio Isso é fundamental para ele É o oxigênio Pode passar Só para vocês terem uma ideia Essa aqui é a hipotransparência Presente no afogamento da água Que foi aspirada num grau 2 Um grau leve de afogamento Essa já é uma alteração mais grave Vocês podem ver uma hipotransparência mais difusa Aparece um quadro de síndrome de angústia respiratória Muito mais grave Então foi uma quantidade maior de água aspirada Pode passar Num estudo que a gente fez com 2.300 casos de afogamento Nós observamos que os homens Aquela história do doutor Najib Dizendo que no caso de infarto As mulheres sofrem mais Aqui são os homens Então os homens se afogam muito mais Do que as mulheres Quer dizer que quase 80% são homens E desses A maioria são solteiros Conclusão A gente sabe que a mulher fica normalmente na praia Na areia Tomando o seu sol E o homem vai se mostrar Principalmente o solteiro Para elas E aí acaba se afogando E acaba morrendo também Então é perigoso Moram fora da orla A maioria Eu acho que Isso aqui é importante Que sabem nadar 45% das pessoas que se afogam na praia Acham que sabem nadar Então é importante Quando você for à praia Se você acha que sabe nadar Você ter cuidado Porque você também pode se afogar E finalmente De importante Mais de 80% das pessoas Se alimentam 3 horas antes do acidente Significa que Quando você for lidar Com esse afogado Que ele está chegando Para você na emergência E começa a fazer oxigênio E começa a mobilizar ele Quer dizer Ainda assim Existe a possibilidade de que? Dele Vomitar E se ele vomita Tudo complica Porque ele vai vomitar A farofa A galinha A cerveja Tudo que ele comeu Naquele dia todo Na praia E isso Pode levar a uma bronca Aspiração Desse conteúdo gástrico Que é muito pior Do que a água Que foi aspirada Pode passar O suporte básico De vida O suporte de vida Na água Desculpa O suporte de vida Na água Ele tem 6 anéis E é isso que a gente vai ver Rapidamente aqui Para vocês O primeiro anel É a prevenção O segundo é Reconhecer que alguém Precisa de ajuda E dar o alarme Ligar o 93 O terceiro anel É ajudar a pessoa Que está se afogando Sem se tornar a vítima E poder realizar O suporte básico De vida dentro da água O quarto anel O suporte básico De vida fora da água O quinto O suporte avançado De vida E o sexto O atendimento hospitalar Pô, não é fofo? Prevenção Natação a partir dos dois anos É fundamental Lembrando que No começo Que a criança Está aprendendo a nadar É o período Mais perigoso De se afogar Mães Principalmente As babás Não devem nunca Deixar a criança Só na banheira Ao atender telefone Pegar toalha Sabonete Campainha Sempre levar a criança Nunca deixar a criança Só perto da água É lei No estado do Rio de Janeiro Toda piscina De clube Parque aquático Condomínio Hotel Toda piscina De uso público Deve ser cercada E ter um guardião De piscina Se a piscina Não tem o guardião E não for cercada Ela deve ser fechada Isso evita o afogamento Sempre que você for à praia Está na dúvida Pergunta ao guarda-vidas Qual o local mais seguro Para você se banhar Lembrar Não superestime Sua capacidade de natação Quase 50% Das pessoas que se afogam Achavam que sabiam nadar Tenha sempre atenção Com as crianças Nunca deixe-as perdidas E leve-as ao posto De salvamento Nadar longe de pedras Estacas E pias É mais seguro Evite a boia A boinha de braço É um crime Ou seja A mãe bota a boia de braço Na criança E diminui a supervisão Que ela está tendo Com a criança Isso é um crime Porque a boia Não evita o afogamento E diminui a supervisão Dos pais Ao pescar em pedra Mesma coisa Sempre Nunca ficar na zona Crítica Porque essa é a zona Que você pode ser arrastado Muita gente morre No Rio de Janeiro assim Sempre Usar colete Salva-vidas Isso é fundamental Mesmo que a pessoa Seja um super nadador Ela está sempre sujeita A ter um trauma craniano Fazer Um mal súbito Ou seja Apagar Um apagamento Ali naquela hora E perder a consciência E se afogar O problema do tubarão Que é muito comum Em Pernambuco Ele só existe em Pernambuco Só existe em Recife No Brasil todo Esse problema É raríssimo A possibilidade De você morrer Por um tubarão Ou mordido Ou devorado Por um tubarão No Brasil todo É a mesma Que é muito menor Do que você morrer Com um coco na cabeça Então Não é nada importante De qualquer forma É importante Para vocês saberem Nada Sempre acompanhado Não entre com sangramento Na água Evite águas turvas Local Por exemplo Que tenha golfinhos E botos Não indicam a ausência De tubarão Pelo contrário Os dois se alimentam Da mesma coisa Pode passar Esse é um caso Assim Muito Digamos assim Lúdico Porque É um porteiro Que no final de semana No seu Day off Ele Estava passeando Na praia E viu Um tubarão Nadando Aliás Um peixe Nadando Ele Deve ter pensado Que era o ramo dele Naquele dia Partiu Para cima Do peixe Agarrou O peixe Começou A socar Ele E aí Trouxe ele Para fora Quando chegou Lá fora Juntou Um pessoal Que estava Passeando No calçadão E aí Disseram Para ele Esse é um tubarão Ele não sabia Que era um tubarão Na realidade Vocês tenham cuidado Com o porteiro Porque ele é muito Mais perigoso Que o tubarão Mas se por acaso Você encarar Um tubarão Você saiba Que é simples Sair nele É só dar um soco Aqui no sufocinho E ele vai te soltar Ele vai desistir De você Trauma Ráque Medular É o mergulho Em água rasa Ou seja Isso acontece mais Em piscinas Lagoas Rios Locais Onde a visibilidade É ruim É muito pouco Frequente Nas praias A prevenção Significa Campeonatos De salvamento Aquático Campeonato De salvamento Aquático É o esporte Mais praticado Na Austrália São 8 mil Atletas Praticando Numa competição Nacional Basicamente É um esporte Onde Um se afoga E o outro salva E vamos ver quem salva Mais rápido E melhor E que chega primeiro É uma forma De esporte Que está entrando Nas Olimpíadas Em aproximadamente 8 anos E é um esporte Único Ou seja Diferenciado Porque além do esporte Como esporte Ele também ensina A ressuscitação A salvar Então é uma coisa Muito interessante O segundo anel É o alarme É você Poder Observar E antecipar Quem pode se afogar Fora e dentro da água Ou seja Eu tenho condições De dizer Quem vai se afogar Antes da pessoa Entrar na água Pode passar Como é que eu faço isso Eu vejo as características Daquela pessoa Que está indo Para Perto da água Os mais jovens Os mais velhos Obesos Cansados E alcoolizados Aqueles portando boias Olha a segurança Olha a segurança Que essa boia Aqui Ela traz Para o grupo de vidros O que acontece Ele entra no mar Ele está com a boia E está seguro Isso mesmo Que o mar Não tenha Ou mesmo Que o local A área espelhada Não tenha onda Ele está seguro Aí começa Se sentir seguro E começa A dar um mergulho E nada para a boia Não dá um mergulho Nada para a boia Mas aí Uma determinada hora Começa a bater um vento E aí na hora Que ele mergulhou A boia começou A se afastar Ele começou A tentar pegar a boia E não consegue Cansa E morre É uma coisa assim Que não parece Simples Mas acontece Aqueles que são estranhos Ao ambiente Olhem esses aqui Por exemplo Pessoal Vai à praia Monta uma barraca Na calçada E estão Bebendo Comendo direto Acabou essa Bebeira E essa Essa parte da comida Eles vão Se refrescar na água E aí fica Não conhece o mar Fica Ou esses aqui Prancha sem parafina Velha Olha o calção Desses indivíduos Esses camaradas Você tem que ficar De olho nele Ou por exemplo Namorando dentro da água Um namoro é bom Uma coisa boa O cara fica distraído Está pensando só nela E aí acaba A corrente levando Olha Então em frente A placa de proibido De difícil Ou de risco Aumentado De afogamento Pode passar Ou aquele camarada Que está com o calção Cheio de areia Aquele camarada É um potencial afogado Agora Depois que a pessoa Entrou na água Quem está se afogando Tipicamente É aquele que Nada Sem se deslocar Ou seja O cara está nadando E não está se deslocando Não está saindo do lugar Aquele que a onda Encobre o rosto E o cabelo Cai na face E ele ao invés De olhar Para a onda Que está vindo Ele olha Para a areia Ou seja Ele está morrendo De medo Ou tem essa Expressão facial Assustada Com medo Do que pode acontecer Ou Principalmente Essa é a característica Mais forte Que a gente tem Ele nada Em pé Ou seja Em vez dele nadar Na posição horizontal Ele está tentando Nadar Na posição vertical É claro Que ele não está Mais nadando Você reconheceu Que alguém precisa De ajuda O que você vai fazer? Ligar 193 Liga sem ficha Você diz Aonde é A emergência Ou seja Desculpa Cartão Você vê que eu sou velho Sou do tempo da ficha Onde é a emergência O que aconteceu O que está sendo feito E qual número Aonde você está ligando É comum uma pessoa Ligar 193 Quando o outro atendeu Você diz Eu preciso de ajuda Pum Desligar o telefone Fica impossível A gente saber Aonde é O que está acontecendo E o que a gente pode fazer É importantíssimo Para a gente Por exemplo Reconhecer Que existe um afogamento Em curso Eu já fui chamado Por exemplo Para atender Coco flutuando Pedar de mato Boiando Nadador Nadador Treinando Então quer dizer É importante que você Reconheça que alguém Precisa de ajuda E saber aonde chamar Essa ajuda O terceiro anel É Como ajudar Sem se afogar Se você for a vítima Manter a calma É fundamental A maioria das pessoas Se afogar Porque perdem a calma Estão nervosos Ou apavorados E começam a nadar Erraticamente Se você mantiver a calma Flutuar E acenar por socorro Imediatamente Alguém vai Acionar o socorro E alguém vai vir Te ajudar A sair da água Se você é o socorrista Ou seja Você viu alguém Se afogando E quer ajudar Essa pessoa O ideal É não se tornar Outra vítima Pessoas Ou famílias Morrem Por Por uma pessoa Tentar entrar E ajudar a outra E não saber Exatamente o que está fazendo E se afogar Junto Eu já tive A oportunidade De ver uma família inteira Se afogar E morrer Na Barra da Tijuca Porque um foi tentar Salvar o outro E ficou e morreu Então quer dizer É muito importante Que você tente Salvar ou ajudar Sem entrar E aí existem Várias formas De você fazer Pode passar Garrafa de Coca-Cola vazia Um pedaço de isopor Um coco Até um cocozinho Já ajuda a pessoa Qualquer Material flutuante Que você possa jogar Para a pessoa Se não for pesado E acertar na cabeça dela Você vai ajudar Se você decidiu Entrar na água Ou seja Você tentou ajudar a pessoa E não conseguiu E não conseguiu sem entrar na água Regras fundamentais Entrou na água Não chega muito perto Da pessoa que está Precisando de ajuda Você conhece Aquele ditado Tábua de salvação Já ouviu falar Ou é só da minha época Tábua de salvação Você vai se tornar Uma tábua De salvação Porque a vítima Vai te agarrar Ela quer flutuar De qualquer jeito Então quando você For tentar ajudar alguém Chega próximo Três metros Mais ou menos E tenta orientar ela De preferência Você levar Algum material flutuante Que você possa dar Para ela Ela se agarrar Se você não tem isso Tenta orientar ela A sair Por um lugar Que seja melhor E tenta não encostar Muito perto Porque ela vai te agarrar Com certeza E se ela te agarrar O risco de você Morrer junto É muito grande Então O ideal É tentar ajudar Sem se envolver Nessa situação Sempre mantenha A vítima Sobre visão direta Para você não perder ela E aí Quando você atinge A vítima Ou quando o professor O guarda-vidas Atinge a vítima O que ele faz? Primeiro ele distingue Entre uma vítima Consciente e inconsciente Se essa vítima Está consciente Ele vai fazer o socorro Levar para a areia E os primeiros socorros Vão ser feitos Na areia Se essa vítima Está inconsciente Ele vai Expor as vias aéreas Hiperestender o pescoço Desobstruir as vias aéreas Checar a respiração E se não tem respiração Ele vai ventilar Dentro da água E vai vir Fazendo o reboque O socorro Ventilando Dentro da água Por que isso é importante? Porque a vítima Pode estar em parada Respiratória E o coração Ainda está Batendo É o grau símbolo E se ele deixar Para fazer Tudo Na areia Ela vai estar em parada Cardiorrespiratória A parada respiratória Morre em 44% Das vezes E a parada Cardiorrespiratória Morre em 93% Das vezes Então a mortalidade É muito maior Se a gente puder Ventilar dentro da água É o que a gente tem De mais de novo Dentro dessa área De afogamento E salvamento É claro que para fazer isso O ideal é que a gente utilize Algum material de flutuação Porque é muito difícil Já salvar E ainda mais Checar a respiração E ventilar dentro da água E a gente costuma usar O helicóptero O corpo de bombeiros Usa muito o helicóptero Para fazer Esses resgates Mais rápido Ou seja Tira mais rápido E aí Melhora o prognóstico também Uma das coisas Que mudou Recentemente Também De uns 6 ou 7 anos Para cá Foi o modo De transportar A vítima A gente transporta A vítima Verticalmente Ou seja Deixando que o vômito Fique onde ele deve ficar Ou seja Não evitando Que haja regurgitação Ou maiores Quadros de vômitos E complicações O quarto Anel Suporte básico De vida Na areia Quando você já chegou Na borda da piscina Na areia E Você Vai checar A resposta da vítima Perguntando Você está me ouvindo? E a posição da vítima É paralela A água Ou seja Antigamente A gente colocava A vítima de cabeça Para baixo Para drenar a água Hoje em dia A gente sabe Que essa drenagem De água Embora ela Possa ocorrer A maior parte Da água Que é drenada É drenada Do estômago E isso Ao invés de ajudar Na realidade Vai atrapalhar O seu procedimento Então a posição É tronco É tronco Foi não Desobstrua as vias aéreas Ver Ouvir E sentir Ou seja Cheque A respiração Não há respiração Faça duas Ventilações artificiais E cheque O pulso carotídeo Não há pulso Grau 6 Parada A carga respiratória Eu já estou fazendo Como socorrista Eu já estou fazendo A ventilação E a compressão cardíaca Se houver pulso Ou sinais de circulação Nós estamos diante De um grau 5 É só uma parada Respiratória Eu vou fazer só Ventilação Do outro lado Do algoritmo Nós temos Verifique tosse E espuma na boca E no nariz Ou verifique tosse E faça uma escuta pulmonar E aí eu tenho Se os dois estão ausentes É resgate Ou seja Não houve aspiração de água Se tem tosse Sem espuma Ou seja Tosse com a escuta pulmonar Normal Grau 1 Pequena quantidade De espuma na boca É o nariz Ou uma escuta pulmonar Com poucos estertores Em base Grau 2 O edema agudo de pulmão Que é uma grande quantidade De espuma na boca E no nariz Se a pressão arterial Estiver ok Grau 3 Se a pressão arterial Estiver baixa Grau 4 O pulso radial Na realidade Quando você palpa Um pulso radial Você sabe Que a pressão arterial Está A máxima Está acima De 60 mmHg Então você sabe Que está hipotenso Pode estar hipotenso Mas não está chocado Isso é importante Para quem trabalha No Que vai fazer algum Atendimento fora Fora No ambiente extra Hospitalar Quando iniciar As manobras de RCP Todos os casos Com tempo de submersão Inferior a 1 hora Ou seja A gente tem Ressuscitado Pessoas Com 10 15 20 30 40 Minutos Embaixo da água Tem casos De ressuscitação Com 66 minutos Embaixo da água Sem sequelas Neurológicas Tem casos De ressuscitação De 2 horas De ressuscitação E afogamento Sem sequelas Neurológicas Ou seja Afogamento E hipotermia São entidades Completamente diferentes De qualquer outra causa De parada cardiospiratória Vale Todo o investimento Que vocês possam fazer Num atendimento Extraspitalar Ou Num atendimento Na emergência Ou seja Aquele caso Que uma criancinha De uma avó Que traz a criancinha Nos braços E te insere E bota na tua mão Na emergência Essa criancinha Deve ser ressuscitada Existem exceções Que você Leva em consideração Para dizer Bom Nesses casos Eu não vou tentar A ressuscitação Quais são? Se houver Desculpa Rigidez cadavérica Decomposição corporal Ou presença de livores Ou se você tiver certeza De que A submersão É maior Do que uma hora Agora Você decidiu Começar A ressuscitação Quais são As possibilidades De você parar Essa ressuscitação Se houver Resposta A RCP Doente melhorou A vítima melhorou Então parou Em caso de exaustão Do guarda-vidas Ou ao entregar O afogado A uma equipe médica Então você passa A responsabilidade Para outra pessoa Não existe então Aquela situação Eu vou parar Eu vou parar O atendimento Deixa Deixa A nível Do atendimento É bonito Eu não vou Parar A ressuscitação Por situações Como Por exemplo Ah não tem mais jeito Ah está em Medrisa paralítica Ah está com cianose Isso não existe Não existe Não existe Cianose Toda pessoa que para Tem cianose Toda pessoa que para Tem medrisa paralítica Então isso Não existe Vamos para o quinto anel Onde nós temos O atendimento Avançado Suporte avançado De vida Ambulância Ou O helicóptero O helicóptero Facilita muito Porque dá O atendimento Muito mais rápido A vítima Isso é onde Eu trabalho Hoje em dia Pode passar Então essa É a classificação Igual a outra Só que com Uma terminologia Médica O folder Que vocês vão receber Que vocês vão pegar aqui É exatamente Uma terminologia Médica Com o tratamento Onde você tem O resgate Que é a ausculta pulmonar Normal sem tosse Libere para casa Sem atendimento médico O grau Uma ausculta pulmonar Com tosse Mortalidade zero Repouso Aquecimento Tapinha nas costas E pede para ele Não se afogar No mesmo local Grau dois Despertores pulmonares De leve a moderada Intensidade A mortalidade É baixíssima Oxigênio Nasofaríngio A cinco litros Por minuto Repouso Aquecimento Tranquilizar Pedi exames básicos Como radiografia de tórax E gasometria E observar por algumas horas O grau três E o grau quatro É aquele edema Agudo de pulmão O grau três É sem hipotensão arterial O grau quatro Com hipotensão arterial Ambos necessitam De oxigênio imediato Máscara facial Com quinze litros Por minuto E assim que possível Intubação E colocação Em prótese Mecânica Então necessita De terapia intensiva Pode passar O grau cinco É a parada respiratória Isolada Ressuscitação É a ressuscitação Da ventilação E o grau seis A parada Cardiorrespiratória Que vocês devem Investir ao máximo Nessa parada Cardiorrespiratória Que vocês vão ter Uma excelente recompensa Na ressuscitação Isso é o que há De mais moderno Estabelecido Que é A ressuscitação Do paciente Afogado Deve ser feita No local do afogamento Se possível Então a gente monta O corpo de bombeiros Monta Um circo Digamos assim Com toda a aparelhagem O oxímetro Medicação A prancha já está aqui O aspirador O oxigênio A intubação Ventilação O monitor A sombra O soro Tudo na areia E ficamos na areia Por uma hora Uma hora e meia Até que nós consigamos Ressuscitar Ou que nós tenhamos Uma temperatura Uma temperatura corporal Acima de 34 E que o paciente Mantenha-se Em assistoria E aí a gente desiste O último anel É o hospital Pode passar Onde o que vocês vão fazer É receber É dar continuidade A esse atendimento Que foi feito E nada mais é Do que o atendimento Que foi feito Ou seja É oxigênio Tranquilizar a vítima Ver se está saturando bem Se não está saturando bem A gente tem que ter Uma outra medida Para melhorar a saturação É radiografar É gasometria É CTI Então são poucas medidas Mas são fundamentais Que devem ser feitas O mais rápido possível Como última mensagem Eu queria trazer para vocês Que na praia Nem tudo que parece é Essa é uma história Típica de praia O casal foi Foi à praia A mulher fica na areia Tomando o sol dela Está até meio escura já Tanto sol que tomou O rapaz entra Ele olha para cá Tem onda O outro local tem onda Ele escolhe esse lugar Que está mais aprazível Muito mais gostoso Olha lá Sem onda E aí O que ele faz Ele vai tacar Ele cai aqui E aí ele começa A olhar para nada Dá tchau para ela Ela dá tchau para ele E aí ele começa A se afastar Ele começa A se afastar E aí Acha estranho aquilo E começa a nadar Para a areia E aí ele começa A perceber Ele olha para um lado Olha para o outro Ele não quer pagar mico Então ele olha Para ver se tem alguém Observando E começa a perceber Que ele está se afastando Mesmo nadando Ele continua se afastando Aí o que ele faz Ele fala Bom, não vai ter outro jeito Eu tenho que empregar Meu famoso nado Corta-jaca Que é mais ou menos assim Ele vai batendo na água Então ele bate na água E ele bate tanto na água E tão desesperadamente Que ele em 5 minutos Está exausto Ele não aguenta Dar uma abraçada Ele não aguenta Mexer o braço Nesse momento Que ele já está Na última situação É o momento Que aí ele pensa Que ele deveria pedir socorro Só que ele não aguenta Nem levantar mais o braço Ele afunda E morre Ali a 20, 25 metros Da namorada Aqui é onde ocorre 85% dos casos De afogamento O que ele deveria ter feito Para sobreviver E não deixar mais Uma mulher triste No mundo Está vendo Essas ondulações Aqui O mar Vem com Os ventos Produzem a ondulação Eles vão quebrar Principalmente Onde está mais raso No banco de areia Isso carrega Uma massa de água Que faz uma vala Aqui E retorna Essa massa de água Para o oceano Então existe uma corrente Que vai da areia Para cá O que ele deveria ter feito É flutuado Só Flutuava Isso ia carregar ele Para cá Quando chegasse aqui Isso ia parar E a ondulação Ia carregar ele Ia jogar ele Em cima do banco de areia Ou seja Ele ia ser salvo Por ele mesmo Só que como ele se desespera Ele acaba morrendo mesmo Todo afogamento É prevenção E a prevenção Deve envolver Os mais novos E os mais velhos Para evitar uma situação Como essa Um garoto Nove anos de idade Afogado Depois do almoço Todos foram Se recolheram Para descansar E a criança Fica Na Terto do espelho Da água Da piscina E acaba Se afogando E esse garoto Está em estado Vegetativo persistente Uma situação Criada Por uma falta De prevenção Obrigado Gente Oi Pode Puxar o material Na